E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como transferir as suas fotos de uma conta para outra da Google. Então para isso você vai precisar de um computador e acessar o site fotos.google.com, o link vai ficar aqui na descrição. Bom, no meu caso aqui já logou direto na minha conta que tem as fotos, porém você vai logar aí com a sua conta que você tem as suas fotos, que você quer transferir para outra. Depois disso você vai clicar em compartilhamento e vai clicar aqui, inicie um novo compartilhamento. Aqui você vai selecionar as fotos que você quer enviar. Você pode clicar na primeira, segura a tecla shift e clica na última para selecionar logo todas. Vem aqui em cima e clica em próximo. E aqui você coloca o destinatário, ou seja, você coloca o e-mail que você quer enviar essas fotos. Aqui eu vou digitar o e-mail para qual eu quero enviar essas fotos. Você clica em concluir e se você quiser você coloca um título. Eu vou botar aqui qualquer coisa. E coloque também uma mensagem se você quiser. Qualquer coisa. E depois disso basta clicar em enviar. Quando ele acabar de enviar, ele vai aparecer aqui o álbum que você acabou de criar compartilhado. Então você vai clicar em cima desse álbum. Vai vir aqui no canto direito em cima. E vai clicar nessa opção aqui de compartilhar. Vai selecionar o e-mail que você colocou para poder enviar. Vai clicar aqui na setinha. E depois vai clicar aqui em Google Fotos. E depois vai clicar em enviar novamente. Bom, depois disso você vai clicar aqui na sua conta, na sua foto. Vai vir aqui e colocar adicionar conta. E você vai entrar com o e-mail que você quer receber essas fotos. No meu caso, eu já estou logado. Então eu vou clicar direto aqui na minha conta. Bom, depois que você entrou aí com a sua conta que você quer receber as fotos. Você vai clicar novamente aqui em compartilhamento. E aqui ele vai aparecer aquele álbum que você compartilhou lá na sua outra conta. Basta você abrir ele. E aqui em cima vai ter essa opção. Uma nuvem com a seta para baixo. E escrito adicionar a biblioteca. Ou seja, ele vai pegar todas essas fotos e colocar na sua conta. Basta você clicar em cima. E aguardar ele fazer o processo de adicionar as fotos à sua conta. Pronto, ele acabou de adicionar. Basta você voltar. Vim aqui em fotos. E como vocês podem ver, estão todas as fotos aqui como estavam na minha outra conta. Você pode fazer isso também pelo celular. Clicar lá naquele botão para fazer o download para a sua nova conta. Então é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo para mais pessoas que querem saber. E valeu!